Olha lá Léo, olha lá Léo, olha lá peguei! Peguei, 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 peguei! Peguei, 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 peguei! Você tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! Peguei, peguei! Hoje eu vou testar a minha mini varinha que eu comprei nos Estados Unidos na nossa última viagem que eu fiz, eu e a Dani. E moleque, a Dani eu vou tentar pegar um pacu com essa varinha. Vocês viram que nesses últimos dias a gente limpou todo o tanque de cima, trouxemos muitos e muitos quilos do lago de cima pro lago de baixo. Teve até seis tambacu, coisa mais linda, gigantesco, mais pacu. Brincada aqui ó, tá lotado de pacu. Então vamos lá tentar pescar eles, vou tentar pescar com a minha mini vara. É uma varinha que ela é telescópio ó, ela consegue diminuir o tamanho pra poder pescar em viagens né. E ela também faz o remesso assim ó, você aperta aqui ó e... Jogou, mesmo sistema de um mulinete, mas uma vara que cabe praticamente no bolso da gente. Então é isso né cara. Vamos lá agora preparar, preparar as iscas, preparar tudo e quando tiver com a boia e a linha na água, eu volto e bora pegar um peixe, vamos ver se minha varinha vai aguentar. Então vamos lá, a gente colocar a nossa varinha na água né, já instalamos aqui, já colocamos um anzol. Vamos abrir que ela vem desse jeito aqui ó. Peguei. Eita pico, ele morreu na força. Peguei. O negócio tá pegando ó. Já acabou de pegar uma. Tá pegando Tiago? Tá pegando? Demorou molecada, vamos agora, tem que ser agora. Vamos já tirar a nossa varinha aqui da embalagem. Molecada eu trouxe isso aqui já faz dias, meses na verdade, e eu nunca testei. Varinha pronta, linda hein né. Bonita né. Ó, no jeito, telescópica. Agora aqui ó, eu regulo a frição dela ó. Aqui eu aperto a frição, solto a frição, a frição é nada mais que a embreagem aqui né, o peixe consegue levar a linha se caso pegar. Se eu deixar muito apertado ele leva a ponto de rebentar. Então vamos lá, vou deixar bem soltinho. Beleza. Fabrício, tá pegando? Na goiabada né. Na goiabada. Demorou. Já deixa umas porção cortada aqui pra gente. Agora ó. Hummm. Mano, é uma varinha muito leve. Você já tinha visto essa varinha? Legal pra caramba. Falar que eu não vi, eu vi uma similar num pesqueiro que era vários anelzinhos. Um pouquinho menor. Similar a esse boné. A goiabada, se até eu fosse peixe eu pulava atrás. Esse cara é normal né Fabrício? É, só pôr na pontinha e mandar lá no meio. Pedação desse. Não sabia arremessar porque é mole a goiabada, as vezes ela cai escapando. Mas o que eu vou arremessar? Oh meu chapa. Eu vou arremessar com a mão. Porque... Um barulhinho bonito hein. É, quando o peixe pega ela vai fazer... Um barulhinho de coisa. Eu vou arremessar com a mão mesmo. Pra não ter risco da goiabada ficar e o lago também é pequeno né. Então vai lá meu amigo. Vamos ver se essa varinha vai aguentar? Você chegou aqui velho? Cheguei. Vamos ver se ela vai pegar um peixe nesse aqui? Bora, bora. Pensa aí com a sua também Fabrício. Quem pegar primeiro já aparece aqui. Pra você arremessar é muito simples. É só apertar esse botão aqui ó. A linha ela já vai ser liberada ó. Já liberou a linha. Então vamos lá. Pega, pega. Pega assim. Vamos tacar aqui ó. Eita pega. Ah pai, com a mão eu arremesso mais longe do que... E é isso né cara. Agora nós vamos esperar. E assim que tiver uma fisgada eu volto. Que aqui vai mostrar não é só o peixe, é fisgada. É o mais legal. Vocês gostaram da minha vara? Gostei. Ouvir parece uma Nerf. Ó. É parece mesmo uma espingardona. Vocês botam a fé ou não botam a fé? Quanto custa esse treca aí? Eu comprei fora do Brasil. Em dólar. Cortado. Mas eu não sei quanto que vale aqui no Brasil. Não sei. How much? Vem aí gente ó. É desse modelo. 22 dólares. Acho que eu paguei uns 30, 40 dólares eu acho. 200. É. Uma vara boa. Cara hein. Uma vara boa aqui no Brasil tem de mil, dois mil. Tem de quinhentão, trezentão. Tem de tudo quanto é preço. Mas acho que não tem assim né. Eu gostei assim. Você não tem outro? E aqui ó. Diminui ó. Será que ela aguenta bastante peso? O que não vai vir agora? O que não vai vir agora? Piscou, piscou viado. Piscou Fabrício? Tá louco? O peixe não quer comer coiabada não. O que não é pegar o peixe que vocês vão ver. Eu voto. Nada de pegar peixe. Olha lá, olha lá Fabrício. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá viado. Peguei, tá pego. Tá pego, peguei. Peguei, peguei. Não peguei, velho. Não peguei, velho. Quase, hein. Quase, quase. Quase, quase. Nossa, velho. Mas na goiabada tá comendo. Não, na goiabada... Quem não come? Quem não come goiabadinha dessa? Tem uma pulada pelo rio pegar. O Gabi sentou aí e pegou três. É sério mesmo? Tô pro peixe, uma pra ele. Vagabundo. Vamo lá então, moleque. Mais um arremesso, ó. Mais um arremesso. Vai ficar com a mão mesmo. Aí filé, ó. Já nós voltamos. Foi, foi, Fabrício. Pegou? Aí sim, Fabrício. Moleque. Pegou um Girino. Fisgada goiana, você viu, né? Fisgada. Mandou. Ah, vou ter que pegar um lá. Vou jogar onde você tava lá, Fabrício. Pegou um pacu, mano. A ceba tá ali. Joga lá então, hein. Foi. Foi lá, hein. Aí ó, chama na tiricinha. Tá liso isso aí, velho. Sim. Bonito, hein, mano. Esse é o pacu. Ficou com fundo. Eita, pegou. Tá na mão, meu caro. Pegou, pegou? Opa. Aí sim, Gabi. Ah, cês tão espantando todos os meus peixes, velho. Vamos ver o tamanho deles aí. Obrigada, Paulinho. É, mesmo o coxo pegou. Pegou dois pedaços de goiabada. Você colocou goiabada grande, Gabi, ou pequena? Pequenininha. Só o cheiro. É, mesmo que o coxo pegou. Tá até mesmo. Ó, vai pra vida. Olha lá, vou pegar. Olha lá, vou pegar. Olha lá, vou pegar. Vai lá, vai lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, Léo. Olha lá, Léo. Olha lá, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Caramba, não. Varinha, varinha, viado. Caralho, viado, essa varinha. Varinha, varinha, varinha. Mentira, viado. Mentira. Tá gravando? Tá gravando. Ah, acabou. Mentira. Ah, viado. Que da hora. Essa varinha funciona? Ela funciona, só que eu tô com medo de puxar muito ainda. Não sei qual que é a resistência da linha. Ah, mano. Levou, foi. Não, top. Gostei. Que da hora. Mano. Ela dá mais emoção do que essas daí, ó. Que é muito forte. Então essa daí dá, tipo, se for já uma tilapinha já faz pressão. Isso, isso. Qualquer peixe ia dar emoção. Caramba, que massa. Deixa eu jogar uma vez? Vamos lá. Na verdade eu não tô jogando. A Najúlia tá indo lá do outro lado e ela solta lá. Onde novo? Parece que você tá aqui, Najúlia. Ela me assistiu. A Najúlia sabe o que parece? Quando eu vou soltar a pipa eu falo pro meu irmão levar. Isso, é tipo isso. Ah, quer ver? Não funciona. Não funciona. Ó. Eu vou e coloco aqui, ó. Nossa. É a primeira vez. Olha, é emoção, hein. Ó, eu coloco aqui. Né? Isco aqui. Goiabadinhas. Goiabada. Sabia que peixe gostava de Homer e Julieta, não? Também não sabia. Agora leva lá, Ana Júlia. Tchau, gente. Vai lá, vai lá. Pra não... Porque se eu forçar a vara, pode ter que quebrar. Porque a boia é muito pesada, sabe? Entendi. Eu acho que isso aqui é pra arremessar, na verdade, uma isca artificial bem levinha. Ou você tá dentro do barco. Isso. Entendi. Então vamos lá. Vamos pro próximo. Pode soltar aí. Isso. Aí, beleza. Obrigado. Aí, agora eu pego e trago ela aqui pro meio. E é só esperar a mágica acontecer, meus amigos. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha lá, Léo. Olha lá, Léo. Olha lá, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Cuidado, meu. Tá gravando, meu. Tá gravando, meu. Tá gravando? Tá gravando. Ó, ó, ó. Viado. Toma a linha. Toma a linha. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Viado. Toma a linha. Toma a linha. Ó, ó o barulho. Tá puxando forte? Toma a linha. Chama no Pacuzão. Pega, pega, não abri isso. Ai, 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 ai. Toma a mão. Boa, filho. Tenta que a barriga. Caralho. Chama. Chama na barriga. Ó, ó. Falei, mano. Escapou. Olha pro índio. Parou, Pacu. Parabéns, Léo. Obrigado. Parou de pé, bicho. Que destrado, filho. Que da hora, né, molecada? Peguei o Pacu. Segurei minha varinha, né? Aí, molecada, ó. Peguei um Pacu. Esse tá bonito, mano. Esse que tá, tá bem, tá bem saudável. Você tá camaleão, né? Que cor. Lindo, mano. Vamos tentar pegar mais? Vamos tentar pegar mais na minha varinha. E é isso, meus amigos, ó. Pacu lindo demais. Se pego na varinha de criança, filho. Chama. A linha aguenta. Deixa eu alimentar ele. Vai, vamos dar ali uma goiabatinha pra ele. Ó, mordeu. Mas chegou. Vamos tirar a thumb agora. Peixe alimentado. Vamos pegar um por um pra alimentar. E é isso, meus amigos. Olha, cara. Pacu na mão. Bora agora devolver o bichinho pra vida, né? Vamos lá, Pacu. O Pacuzinho top demais. Vai voltar. Viver. Foi embora, filho. Primeiro. Vamos tentar pegar mais. Agora eu animei. Com esse sisteminha aí da minha assistente que vai lá e leva isso. Escalar do outro lado. Nossa. É nossa. Quer pescar uma agora? Vou tentar. Eu vou ver se eu consigo fisgar e te dando na sua mão, beleza? Não tá. Fechou. Então bora, Mercado. Vamos pro segundo. Peguei. 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 Ah, escapou. Ah, eu fui apertar a frição. Eu tava recolhendo à toa. Ah, mas tá bom. Lá é o lugar. Você leva lá pra mim de novo? Levo, levo. Ah, que da hora. É muito bom, mano. É muito bom pescar. Não sei como que tem gente que não gosta. Se você não gosta de pescar, meu amigo, eu acho que você já se foi por dentro, viu? Vamos lá, Ana Júlio. Leva lá mais uma vez pra mim? Lá é o ninho. Chega bem devagarzinho, viu? Chega bem na maciotinha. Eu só perdi, sabe por quê, né? Por quê? Porque na hora que eu fui apertar um pouquinho mais a frição... Você afrouxou a linha. Aí afrouxou a linha. Eu tava recolhendo à toa, tá ligado? Eu tava recolhendo só, tipo, nada. Olha lá, irmã. Soltei aqui. Então bora, na casa. Vamos pegar mais uma. Escapou dois, mano. Dois. E também como a linha é fina, eu tenho medo de dar aquela fisgada e acabar estourando a linha, né? Daí o peixe vai ficar lá com uma zol na boca. Então vamos esperar um pouquinho mais pegar mais um. Para, besta. Ah, mano. Ela não tá fisgando, velho. Puta merda! Quase, não. Mais uma vez. Oh, oh, oh. Olha o trabalho da isca. Esqueci o especial. Oh, oh, oh. Ah, não. Vou ter que buscar um, mano. Vou ter que pegar um. Não é possível. Mais uma tentativa. Vai, a última, a última. Para finalizar o dia. Ah, eu vou colocar a frição no último, né? Vê. Se aguentar, aguentou. Se arrebentar, arrebentou. Aguenta sim, né? Acho que aguenta sim. Porque eu tenho que fisgar ela com pressão. Para poder entrar dentro da boca do peixe. Ah, vamos tentar mais uma vez. Nossa, tanto lugar para você esticar. Vai ficar perto da boia aí. Tanto lugar. Pelo amor de Deus. Um lago desse tamanho, rapaz. Vai, vai lá o boco. Não, não. O boto pode. O boto pode. O boto pode. O boto pode. Olha lá. Puxa, causa intriga lá já. Todo mundo brigando. Ah, beleza, né? Ah, nossa. Olha a chuva. Não para para nós limpar o lago lá. É, você vai ver. O problema é teu. Você vai ter que ficar uns 5 dias a mais aí. Depois que acabar pintando aquela pirosa. Você já deixou eu ficar aqui sim, meu marido. Se você não terminar até a próxima temporada. Aí você vai falar comigo aí. Amado. Vai, vai, vai. Vai, boa. Ai. Nossa, até aqui já está quase escurecendo. Eita, pega. Foi, 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 foi. Risgada. Foi. Ah. Que raiva, velho. O peixe não levou a isca. Deixar no mão um pouquinho. Agora sim vai pegar de novo, porque o boto parou de converseiro ali. E aí. Olha, olha ali. Alô. Ha, ha, ha. Sabia que ia pegar o último, né, cara? Tomou ali. Nós ficou até mais tarde só para esse momento. Não escapa não, vagabundo. Ele está vindo para cá. Ó, toma ali. Não escapa não. Não escapa não. Né, cara? Ele está aqui até a noite. Eita, pega. Eita, desgrama. Segura. Segura. Ha, ha. Ô, oi. Rapaz, toma ali, hein. Esse aqui é grande, é grande, né? Onde eu posso aguardar? É grande. Né, cara? É grande. Pacuzão, né, cara? É um pacu grande. Será, né? Olha lá, olha lá. Chama. Chama. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aqui sim, meu amigo. Eita, pega. Escapou. Aí, ó. Aí, ó. Acabou bem na hora, molecada. Ó, que para estacionado, fi. Chama no pacu. E é isso, meus amigos. Eu vou deixando esse vídeo por aqui com essa imagem aqui para vocês. Com esse pacuzão lindo, um pacu sujo. Aqui, molecada. Coisa mais linda. Esse aqui tá saudável, hein, né? Tá bonitão, hein? Né, Gavis? Tá bonito. Rapaz, hoje a varinha cantou, hein? É, fi. Tá provado, hein? Rapaz, ela é boa. Só que eu tenho que colocar uma linha mais forte para eu poder ter confiança de fisgar. Porque ela não tem muita frição. Ela é fraquinha. Aí, na hora que você fisga, a frição corre. Então, se eu tirar uma linha mais forte, eu peço e fecho mais a frição. Então, é isso, meus amigos. Eu vou deixar o vídeo por aqui. A varinha fez o seu trabalho. Aguentou. Linha boa. Varinha boa. E é isso, meus amigos. Tamo junto. E comenta aqui se você gosta de pescaria também, assim como eu. Porque eu sou apaixonado por pescaria. E é isso. Tamo junto. Vambora, Pacu. Fui. Vai pra rir. Ó. Foi embora. Tamo junto. Vai pra nós, hein? Fui.